Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Seguinte, mano, eu tô aqui com um vídeo bem rápido pra vocês. Avisar vocês hoje, a partir ali das 8 horas, 7 e meia, 8 horas, eu vou abrir live na Twitch. E, mano, hoje vai começar aí uma série que vai durar mais ou menos uns 15 dias, que vai ser a doação de adesivos. Pra quem sabe, tá ligado? Eu sempre fazia doação ano passado na Twitch lá. Eu pegava 300, 400 reais nos 15 e doava lá pro pessoal durante uma semana, duas semanas. E, mano, hoje eu comprei... Cara, eu abri muita cápsula de adesivo, tem muito adesivo brilhante, holográfico, adesivo normal, cara. Mano, tem brincando aqui uns 2 mil adesivo no meu inventário, nas cápsulas, cara. Tem muita coisa. Essa cápsula aqui não tem nada. Cadê a outra? Eu tenho nessa conta, eu tenho na outra conta. E tem mais muitos que eu vou abrir aí, vai juntar ainda, tá ligado? Então tem muita coisa pra doar pra vocês aí, cara. Muita coisa mesmo, velho. Nem sei quantos reais dá, mas eu acho que, mano, passa ali uns 800, 900 reais aí. Se juntar todas, passa de mil reais, entendeu? Então vai ser muito a doação, muitos adesivos aí. Como vai funcionar? Tem que fazer alguma coisa? Não, cara. É só chegar na live, vai ter um formulário lá na live, você faz o formulário e votar ao vivo entregando. Por que vai ser via formulário? Porque no formulário não tem como o pessoal ficar duplicando, fazendo fake pra pegar vários, entendeu? Ah, vai poder pegar só um? Não. Vai poder pegar vários. Hoje nós digo assim, tem 100 pessoas na live. Aí 100 pessoas recebem um, aí eu vou lá na segunda rodada. 100 pessoas recebem mais um, 100 pessoas, entendeu? Eu vou tentar doar uns 100 a 200, 300 adesivos por dia aí. Vamos até acabar, vamos até acabar. Então, cara, só comparecer na live hoje, 8 horas hoje aí, beleza? Link vai estar na descrição. Mano, vai ser aí, tem muito adesivo pra doar pra todo mundo aí, cara. E vai ser totalmente aleatório. Você pode pegar um adesivo normal, você pode pegar um Tayron normal, um NAB normal. Como você pode pegar um brilhante aí, beleza? Só não vai ter dourado que eu vendi pra comprar outras cápsulas, beleza? Mas, cara, tem brilhante, tem holográfico, tem bastante adesivo aí, cara. Compareço na live lá então, manos, é nóis a partir de 8 horas hoje. E aí E aí Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui, mano. E hoje eu vim trazer pra vocês, é um vídeo rápido, um vídeo curto, mas pra mostrar pra vocês, cara, uma insanidade que eu fiz aqui no Insane, cara. Eu coloquei 30 dolinho lá. E como vocês sabem, eu dou a dica pra quem quer profitar bastante no Insane, é sempre comprar skins baratinhas de vídeo saldo várias e várias vezes e tentar valores altos, que sempre vem um 5, 10, um 30, um 100x, igual já teve vídeo anterior aí. Mas hoje, cara, eu fiz uma insanidade que foi comprar 30 skins de um... Gostei 30 dólares, comprei 30 skins de um dólar e, cara, tirei uma skin de 250 dólares no 250x, cara. Mano, foi insano, meu coração quase parou pra clicar. Podia ter ido mais, foi até 500x, mas eu falei, não, mano, chega, velho, chega. E, mano, vou deixar rolando aí pra vocês, pra vocês verem. Lembrando, código, o link aí da descrição, deposita lá no Insane, ganha o brinde de formulário aí. No começo do vídeo vai aparecer as entregas aí do Insane, beleza? Algumas entregas tem que fazer, são poucas, pouca gente ganha o formulário. Lembrando que tem bastante brinde, não pode fazer lá que eu vou entregar os brindes. Vai ter a comprovação de entregas. E, mano, foi insano, cara, esse profit aí no Insane, cara. Beleza, mano, então bora lá, vou mostrar pra vocês, cara. Pode ser qualquer um de vocês tirando esse profit aqui, mano. Só ter sorte e coração, velho. É nóis então, velho, bora lá. Cara, agora eu tô sentindo que vai vir o 100x. Eu tô sentindo que vai vir o 100x. Cara, eu não vou tirar no 100, eu vou deixar mais. Vamos ver, vamos ver o que vem aí, velho. Eu não vou deixar no 100x, eu vou deixar mais, cara. Vamos ver o que vem pra gente, vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Mano, deixa eu pegar uma água ali e já volto. E aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tchau. Voltei, voltei. Caraca, cara. Tá 120x já, mano. Mano, vou tirar. Não, não vou. Vou deixar... Mano, vou deixar até 200. Vou deixar até 200. Será que vem 200? Será que vem 200? 200... Cara, 200... Manos, uma faca. Não acredito nisso. Manos, ganhamos uma faca com 1 dólar. Uma faca de 255, cara. Mano do céu. Isso é insano, cara. Vamos ver quantos x exatamente nós tiramos aqui, cara. Mano do céu. Isso é insano, cara. Eu fui lá pegar uma água. Eu queria tirar no 100x. Eu deixei no 1000 ali. Eu não tinha visto, cara. Cara, eu não acredito nisso, mano. Que profit é esse, cara? Meu Deus. Olha o pessoal do chat ali, cara. Meu Deus, velho. Eu não acredito nisso, cara. Mano do céu. Eu não acredito nisso, velho. Cara do céu. Cara do céu. Cara do céu. Baby, you should say